Notícia confirmada, 240 milhões de reais, vem comigo nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal, tudo pelo Flamengo, muito bom dia, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela sua presença, mas não deixa de se inscrever nesse botão que tá aqui, é de graça, não paga nada e ajuda demais o nosso trabalho, além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante também para o nosso trabalho, vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar com vocês aqui, direto da Bolívia, aonde o Flamengo vai chegar hoje, daqui a pouco, mais tarde, a gente vai fazer pra vocês a cobertura da chegada do Mengão aqui na Bolívia, Santa Cruz de La Sierra, Flamengo vem pra cá, chega hoje, treina hoje pela manhã, agora, daqui a pouco, no CT do Ninho do Urubu, depois, almoça, descansa, embarca pra cá, no finalzinho da tarde vai estar chegando por aqui, claro, a gente vai estar fazendo essa cobertura pra vocês no nosso canal secundário, hein, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, pra você ir lá e se inscrever e acompanhar a chegada do Mengão por aqui, e aí depois, na quinta-feira, um pouco antes do jogo, o Flamengo sobe a altitude pra chegar em La Paz e enfrentar o Bolívia, e aí, irmão, não tem essa, aí é guerra, é jogo decisivo pra definir o futuro do Flamengo na temporada, e o Flamengo tem que buscar essa vitória, buscar essa classificação, pra gente poder, pra gente poder, aí, ficar mais tranquilo dentro da temporada e dar uma respirada. E, ó, o Bolívar poupou a maioria dos seus titulares e tropeçou em casa, empatou em 0x0 com Bulo Bulo, o time aí do campeonato boliviano, e o Bolívar acabou deixando escapar a chance de se isolar na liderança. Então, empate em 0x0, não fez com que o Bolívar avançasse na questão do campeonato boliviano, mas a gente sabe que eles estão preocupados mesmo com a Libertadores da América, por isso que eles pouparam esses jogadores, assim como o Flamengo também poupou diante do Botafogo. E aí, já que a gente tá falando sobre o Botafogo, o Arrascaeta acabou se machucando nesse jogo contra o Botafogo e, infelizmente, os exames apontaram lesão. E o Arrascaeta está fora, não vai viajar, não vem aqui pra Bolívia para poder enfrentar o Bolívar na quinta-feira, no caso, amanhã. Além do Arrascaeta, infelizmente, pô, que notícia péssima, não é só isso não, Arrascaeta, ao que tudo indica, vai ficar fora aí com esse problema no adutor da coxa esquerda por pelo menos duas semanas desfalcando o Flamengo pelas próximas duas semanas. E além desse desfalque do Arrascaeta para amanhã, no jogo contra o Bolívar, Everton, Cebolinha também não vem, Matias Vinha, Pedro, Gabigol. Então, assim, são muitos desfalques que o Flamengo tem, são muitos desfalques que o técnico Tite tem, mas tem que passar por cima disso tudo pra gente poder vencer, pra gente poder superar os nossos desafios. A verdade é essa. O Flamengo soltou uma nota nas suas redes sociais sobre o Arrascaeta falando o seguinte, abre aspas, o clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O Meia segue tratamento no departamento médico rubro-negro, o que já ocorre com os atacantes Gabigol e Pedro. É isso, essa é a situação do Arrascaeta. Quero saber de você, se preocupa o jogo de amanhã sem o Arrascaeta em campo? Já comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Agora, vamos falar sobre mercado da bola? Começar falando sobre a situação do goleiro Hugo Souza, que agarrou demais ontem diante do Bragantino, classificando o Corinthians, virando a chave pro Corinthians, porque o Corinthians perdeu por 2x1, empatou no agregado e foi pros pênaltis, a decisão. O Corinthians foi o primeiro a bater e perdeu a sua cobrança. E aí, o Hugo Souza, que já tinha defendido um pênalti no tempo normal, defendeu 2 pênaltis e classificou o Corinthians diante do Red Bull Bragantino. Tá se destacando demais, tá evoluindo, tá se valorizando. E aí, como é bom a gente ver o Hugo Souza dando a volta por cima, mais um jogo decisivo dele ontem pelo Corinthians. O cara trabalhador, o cara do bem, né? É um grande goleiro, merece tudo de bom e que tá dando a volta por cima e tá mostrando todo mundo aí que é possível. Lembrando, muita gente pergunta, Marquinhos, quanto que o Flamengo emprestou o Hugo Souza para o Corinthians? Como é que tá essa situação dele? Presta atenção, então, porque o valor de empréstimo do Hugo Souza ao Corinthians até o final do ano foram 200 mil euros, 1.2 milhões de reais. E o valor fixado para o Corinthians pagar ao Flamengo para comprar 50% do dia deseconômico do jogador são 800 mil euros, 4.8 milhões de reais. A operação total pode chegar até 6 milhões. Muita gente falando, pô, de graça, tá dando o Hugo, né? Mas esses são os valores, já comenta aí também, quero saber o que você acha sobre esses valores. Já que a gente tá falando de valores, vamos falar sobre 240 milhões de reais que o Flamengo deixa de ganhar com as vendas do Vitor Hugo e do Wesley. É isso mesmo, esses dois jogadores apenas renderiam ao Flamengo 240 milhões de reais. Isso porque a questão do Vitor Hugo, o Flamengo negou uma proposta pelo jogador de 20 milhões de euros. Junto ao Western, o Wolverhampton da Inglaterra fez essa proposta, enviou essa proposta de 20 milhões de euros, 120 milhões de reais para poder contar com o Vitor Hugo, mas o Flamengo disse não. E o jogador acabou não saindo. Da situação do Wesley é diferente. A Atalanta também ia pagar ao todo 20 milhões de euros, 120 milhões de reais. Só que a situação, a gente já trouxe aqui para vocês, né? No vídeo de ontem, o que o Flamengo deu mole, o que o Flamengo vacilou, o que o Flamengo deixou de fazer. E aí tem mais detalhes do Jornal Globo sobre a não ida do Wesley para a Atalanta. E fala o seguinte, que o fracasso na transferência do Wesley pode facilitar a venda do Fabrício Bruno no Flamengo. Apesar de ter aceitado a proposta da Atalanta, a diretoria não estava muito convencida de vender o Wesley. Internamente, espera-se que o lateral possa chegar à seleção brasileira, o que valorizaria ainda mais. A preferência era que se um jogador fosse vendido, que fosse Fabrício Bruno. Pois apesar de ser bem visto, há um entendimento de que seria mais fácil repor a saída do Zagueiro de 28 anos. Lembrando que o Rennes da França se analisou com uma oferta de 14 milhões de euros, 84 milhões de reais pelo Fabrício Bruno. Sendo assim, o Flamengo está muito perto agora, de acordo com o Jornal Globo, de vender o Fabrício Bruno. É uma situação complicada essa do Wesley, é uma situação que deixou a Atalanta muito chateada. Por exemplo, para vocês terem uma noção, essa mudança e exigência do Flamengo que irritaram a Atalanta e fizeram os italianos desistirem do Wesley. Forma de pagamento. O Flamengo havia topado receber 16 milhões de euros fixos em três parcelas. Mas, na troca das minutos, o Rubro Negro alterou e enviou com um recebimento no valor à vista maior. 16 milhões de euros e a Atalanta topou. Data da liberação do lateral. A Atalanta queria a liberação imediata, na sexta-feira dessa semana, quando teve acordo de três partes. O Flamengo pediu para ser no dia 23 depois do jogo contra o Bolívar. A Atalanta topou. Quando o Flamengo enviou a documentação final, colocou a liberação do dia 26. A Atalanta negou, argumentando que não teria tempo hábil para contratar outro jogador, caso o Wesley fosse reprovado nos exames. O Flamengo fez o reajuste, enviou com data para o dia 23, mas atrasou horas o envio desse e-mail. Quando o documento chegou na caixa de e-mail dos italianos, já era tarde. A Atalanta correu para o plano B e desistiu do Wesley. Ou seja, uma falta, literalmente, de organização, de planejamento. Enfim, de tudo que fez com que a Atalanta desistisse da contratação do Wesley. Enfim, é isso. Lembrar vocês que no próximo sábado, o Flamengo enfrenta o Olympiacos pela final do Mundial Sub-20. Claro que a gente vai estar no Maracanã para fazer essa cobertura para vocês, mas é inédito o Felipe Luiz pode conquistar um título inédito para a categoria de base do Flamengo. Vamos acompanhar e vamos trazer para vocês todos os detalhes dessa final. Bom, e aí o que acontece? O Felipe Luiz, que está fazendo uma grande partida, que está fazendo um grande trabalho, na verdade. Grande partida não, está fazendo um grande trabalho à frente do time Sub-20 do Megão. E merece demais esse título. Vamos falar agora sobre Michael. Porque o Michael, muito provavelmente, está chegando também hoje no Rio de Janeiro. E claro, vocês vão ter a cobertura da chegada do Michael no nosso canal secundário. Por isso que é importante você ir lá e se inscrever. O Flamengo fechou com o Michael. Quatro anos de contrato. O Michael está de volta. Vai vir para o Brasil. Vai vir para o Rio de Janeiro para poder assinar contrato com o Flamengo. Se apresentar ao Flamengo. E seguir a vida nova. E o Michael, por exemplo, nas últimas quatro temporadas do Michael pelo Al-Rilau. Olha os números. Temporada 2021-2022. 23 partidas, 3 gols e 6 assistências. Temporada 2022-2023. 33 partidas, 8 gols e 6 assistências. Temporada 2023-2024. 46 partidas, 9 gols e 13 assistências. E na temporada 2024-2025. Duas partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Esse é o Michael que vem crescendo demais de produção. O Flamengo vai pegar o Bahia. É, meu parceiro. Vai pegar o Bahia aí na Copa do Brasil. E a Marília Nery, ela foi nas redes sociais. E depois que saiu o sorteio Flamengo e Bahia. escreveu, não é possível, né? A Marília Nery fez essa publicação nas suas redes sociais. E agitou a torcida do Flamengo, que tem uma ligação com a família do Évito Ribeiro, com a Marília Nery, com o Totói. Enfim, e aí a esposa do Évito Ribeiro acabou reagindo porque eu tenho certeza que ela não queria pegar o Flamengo. Eu queria que a esposa dela pegasse o Flamengo nessa altura do campeonato. É isso. Vamos seguir para ver o que vai acontecer sobre essa situação de Flamengo e Bahia. O que você achou? Comenta aqui embaixo. O seu comentário é sempre muito importante para o nosso trabalho. Para finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre Kelvin. Porque o empresário do jogador atualizou a situação do Kelvin. Vene Casagrande disse que o Flamengo buscou informações do jogador. Que o Flamengo foi atrás para saber as condições do Kelvin. O empresário do jogador falou sobre a situação e disse o seguinte. A verdade é a seguinte. Que não. O Flamengo não está interessado no Kelvin. Lateral do CSKA. Apesar disso, o clube russo já definiu o valor para vender o jogador. 7 milhões de euros. 41 milhões de reais. É claro que eu já vou perguntar para você o que você acha. Que o Flamengo deveria ir atrás do Kelvin, deveria buscar a contratação do Kelvin. Já comenta aqui. A sua opinião é sempre muito importante. O empresário do jogador disse que o Flamengo não está interessado. Que o Flamengo não buscou, não procurou, não fez nada. Mas vamos aguardar. De repente, algumas coisas podem mudar. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você. Chegou até aqui, mas não se inscreveu. Vem aqui embaixo desse botão. Clica nele. É de graça. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like. Ele também é muito importante para o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página. Seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui. Se quiser botar aquela grana no bolso, vai aqui embaixo. Primeiro link no comentário fixado. É o link da BetNacional. Faça o seu cadastro de graça. Você não vai pagar nada. E com apenas R$1, você consegue fazer as suas operações. Tem muitos jogos todos os dias para você. Lembrar também que o Flamengo chega hoje. E a gente vai estar lá no Hotel do Flamengo, aqui na Bolívia, fazendo a cobertura da chegada do Megão no nosso canal secundário. Já vai lá. Já se inscreve no primeiro comentário que está aqui fixado para vocês. Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, vou deixar essas janelas aqui. Só clicar em uma delas. Tem muito conteúdo para vocês. Beleza? Excelente dia. É isso. Tamo junto. Saudações, rubro-negros.